Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antonio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de reflexão, um momento onde nós vamos estudar a palavra de um jeito muito simples e eu tenho certeza, sua vida será transformada hoje. Eu quero orar também por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida. Você não chegou aqui por acaso, irmãos, pode ter certeza. Sempre quando Deus traz alguém aqui, eu já sei o que Deus vai fazer. Talvez você hoje está com a sua vida bagunçada, você não sabe qual decisão tomar, como fazer a melhor escolha de acordo com a vontade de Deus. E é exatamente sobre isso que eu senti no meu coração aqui de trazer pra vocês, uma clareza. Sabe quando você está conversando com uma pessoa ou então você está pensando sobre algo e de repente uma clareza na sua mente sobre o que você deve fazer? Eu senti no meu coração hoje, irmãos, que muitos de vocês estão precisando dessa resposta. Essa resposta pra saber qual caminho tomar, como fazer a melhor escolha, a melhor decisão. Então, fique comigo até o final porque hoje a mensagem é rápida. Eu quero ler só um versículo com você, mas que vai fazer toda a diferença. Amém? E no final, eu quero orar por você pela sua vida. Eu quero ungir as minhas mãos e estender em seu favor. Eu creio que Deus é um Deus de milagres e tudo o que ele faz é para o nosso bem. Aleluia. Irmãos, antes de começarmos essa mensagem, eu só peço que você clique aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, clica nesse botão, aí vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas pra você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu colocar, tá ok? E se você deseja fazer a obra de Deus junto comigo, eu quero te fazer um convite. Aqui, ó, embaixo do vídeo, também tem um botão escrito, seja membro. Clique nesse botão e selecione uma das opções pra você contribuir com uma pequeno, um pequeno valor todo mês pra você ajudar instituições de caridade. Aqui nessa área, eu divulgo quatro instituições que eu ajudo, só que, na verdade, com esse valor que vocês ajudam todo mês, eu já tenho ajudado mais de dez instituições, tem sido uma benção, irmãos, pastores, missionários, obras com crianças carentes, eh, famílias desestruturadas, tem sido resgatadas pelo poder do evangelho e também da ação social que nós temos feito para a glória de Deus, amém? Irmãos, vamos começar então essa mensagem, eu quero ler com vocês um versículo que diz assim, ó, Salmos trinta e dois, o versículo oito, preste muita atenção. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você, amém? Irmãos, isso aqui é tudo que a gente precisa. Olha o que que Deus tá nos prometendo hoje. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de vocês. Irmãos, como é bom ouvir a palavra de Deus, não é? A gente sente um renovo, uma paz porque a gente sabe que estamos em boas mãos. Nós não sabemos aonde Deus está nos levando, mas nós sabemos que estamos em boas mãos. Ele vai nos levar para um caminho seguro, amém? Mas pra isso, irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus, perguntar a ele qual o melhor caminho, qual decisão correta a se tomar. Eu falo isso porque às vezes a gente fica tão preocupado com as propostas que a gente recebe, com as tarefas que a gente tem que tomar decisões e a gente simplesmente não ora. E aí, irmãos, não tem como Deus agir, porque Deus, ele respeita a nossa vida, a nossa decisão. Deus nos dá o poder de escolha, mas ele quer fazer parte dessas escolhas. E aqui ele está dizendo, olha, eu vou guiar vocês pelo melhor caminho, eu vou dar conselhos, eu vou cuidar de vocês, mas vocês precisam confiar em mim, vocês precisam estar dispostos a ouvir o que eu tenho a dizer. Por exemplo, Jesus contou na parábola do do filho pródigo que o filho chegou ao pai e falou, pai, eu quero a parte da minha herança. Ele não perguntou se era a melhor hora, ele não perguntou se era se isso era o correto a se fazer, ele simplesmente falou, eu quero a minha parte da herança. E aí, o que o pai fez? O pai respeitou a escolha dele, só que aquela escolha, irmãos, era um caminho de morte, um caminho de derrota e a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem são bons, mas no final deles são caminhos de morte. Ô irmãos, eu quero falar isso com vocês, olha, tem muitas pessoas que estão aqui hoje, estão a um passo de tomar decisões que se elas não consultarem a Deus antes, se você não buscar a Deus, você pode estar entrando numa cilada. É isso mesmo, irmãos. Não é porque você já está há muitos anos na igreja, não é porque você já conhece Jesus que agora tudo vai dar certo na sua vida. Não, você tem que continuar orando dia após dia. Talvez você já está diante de uma porta que é a de Deus, mas ainda não é hora de abrir essa porta. E aí, uma escolha errada, feita na hora errada, olha, pode arruinar a sua vida. Tome muito cuidado. Vou dar outro exemplo aqui, Ló, o sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que Ló e Abraão estavam prosperando muito, tudo já estava dando certo, tava tudo ok. Só que a riqueza deles era tão grande que eles tiveram que cada um ir pro seu canto, cada um pro seu lado. E naquele momento, Ló falou, ah, eu vou, eu vou pra aquele canto ali, ó, onde as campinas eram mais verdes, onde a paisagem era perfeita. E ele então foi na quela direção, mas irmãos, ali começou a desgraça na vida desse homem. Tudo começou a arruinar a partir dali. Irmãos, é sempre a partir de uma escolha. Pode reparar, se você conversar com um mendigo na rua, uma pessoa que hoje, né? Às vezes tá no fundo do poço, tudo começou com uma escolha. Às vezes a escolha de não perdoar alguém. Eu já conversei com vários mendigos e muitos deles, irmãos, eles vão pra rua. Por quê? Porque eles se decepcionaram com a esposa, eh, se decepcionaram com com o ex-sócio e aí eles não perdoaram, guardaram mágoa ou simplesmente desistiram de tudo e começaram a fazer a escolha de ir para os vícios, para o pecado, para a bebida, até que tudo foi piorando, irmãos. Então, eu tô trazendo aqui um alerta para o seu bem. Ló escolheu o caminho que pra ele, pra ele, era o melhor caminho. Só que, irmãos, ele não sabia que ele estava indo em direção a duas cidades promíscuas, cidades que desagradavam totalmente a Deus, Sodoma e Gomorra. E então, construiu casa lá, ele ficou morando naquele lugar. Irmãos, até que chegou um ponto que Deus falou pra Abraão, Abraão, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Essa cidade não tem mais jeito. Eles já se corromperam, se perverteram totalmente. Eu vou ter que mandar fogo nesse lugar. E aí, então, Ló estava naquele lugar. Então, Deus ouviu a oração de Abraão e Deus teve compaixão de Ló com a sua família e eles tiveram que sair de lá. Só que ali, irmãos, Ló perdeu a sua esposa, que virou uma estátua de sal. Depois disso, as filhas de Ló embriagaram ele, se deitaram com ele, cometeram o incesto. Foi tragédia após tragédia. Então, irmãos, nós precisamos ter o temor de Deus antes de assinar qualquer contrato, antes de fazer qualquer escolha, mesmo que pareça perfeita aos nossos olhos. Amém? E é por isso que aqui Deus está dizendo, ó, eu quero guiar vocês, eu quero dar conselhos a vocês, eu quero cuidar de vocês, apenas confiem em mim. Amém? A Bíblia encontrou outro exemplo. O profeta Samuel, quando ele foi ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel, ele chegou na casa de um homem chamado Jessé. Aquele homem tinha vários filhos e na hora que Samuel bateu o olho no rapaz, era o rapaz mais bonito e o mais forte. O cara mais assim, aparentemente capacitado para ser o futuro rei de Israel. Esse homem se chamava Eliabe. Na hora Samuel, ele estava para ungir Eliabe. Imagine isso, irmãos, ungir a pessoa errada para ser o rei de Israel. E naquela hora, o Espírito Santo falou com Samuel, Samuel, não se atente para aparência, porque eu, o Senhor, eu vejo o coração, eu não vejo aparência. Irmãos, naquele momento Samuel poderia ungir a pessoa errada e aí, olha, não teria como voltar atrás. Seria feita a pior escolha de todas, porque aquele homem poderia ser forte e capacitado, mas Deus disse para ele, eu o rejeitei, eu não estou com esse homem, ele não tem o meu temor. Mas aí, então, o Espírito Santo deu a direção para ele escolher um menino que nem estava ali no meio. Então, Samuel perguntou a Jessé, Jessé, tem algum outro filho seu? Porque eu não estou encontrando aqui, aquele que será ungido, o rei de Israel. E aí, então, Jessé disse, ah, tem um menino lá, lá cuidando das ovelhas, cuidando do pasto. E Samuel disse, chama o menino, porque nós não vamos sentar pra comer enquanto eu não conhecer esse menino. E quando Davi chegou, Deus falou com Samuel, é este, pode ungir ele. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? Na Bíblia está repleto de exemplos em que Deus guiou e tudo deu certo, mas quando o homem colocou a mão, quando as pessoas fizeram escolhas erradas, aí, irmãos, tudo começou a dar errado. Eu poderia ficar aqui contando vários e vários outros exemplos, mas um dos exemplos que eu lembrei aqui agora foi do evangelista Filipe. A Bíblia diz no livro de Atos que estava tendo o avivamento, Jesus havia ressuscitado e agora os apóstolos estavam pregando com ousadia, milagres estavam acontecendo, inclusive através de Filipe. Deus estava usando ele com milagres. Mas, irmãos, teve um momento que o Espírito Santo falou com ele, eu vou te levar para o deserto, porque lá tem uma alma, tem uma pessoa que vai ser alcançada, um eunuco egípcio. Esse homem precisa ouvir o evangelho. E então, o Espírito Santo conduziu Filipe, eh, transladou ele para o deserto e lá ele pregou pra esse rapaz, ele batizou ele e foi tremendo. Mas o que eu acho mais interessante é o quanto Filipe estava maleável, flexível para o que Deus queria fazer na vida dele. Porque muitos poderiam pensar assim, não Espírito Santo, não Deus, não faz isso não, porque eu tô pregando, olha os milagres acontecendo, eu não vou sair daqui desse mover, desse movimento que o senhor mesmo está fazendo. Mas, irmãos, por causa de uma pessoa só, Deus pode mover céus e terra. Deus pode levar você para um lugar que você nem imagina, Deus pode fazer você abrir mão de algo que para os homens é muito atrativo, eh, aquilo brilha, sabe? É uma proposta que brilha muito, Deus pode tirar você desse meio, talvez de uma igreja que está ganhando muitas almas pra Jesus, talvez Deus vai falar pra você, olha, não é ainda esta igreja, eu vou te guiar, eu vou te dar conselhos, vai pra outro lugar. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas valorizam aquilo que aos olhos humanos é o que está dando certo, tá funcionando, mas às vezes não é o que Deus tem pra você, amém? E da mesma forma, no seu relacionamento, não escolha uma pessoa só pela aparência, mas olhe o que está por trás. Então, irmãos, eu não sei se vocês entenderam perfeitamente o que eu quis passar, mas se você entendeu, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje, amém? Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir esta palavra e agora eu quero orar por você, pra você não tomar decisões erradas. Ô irmãos, quantas vezes a gente começa bem, mas se não estiver debaixo de uma direção de Deus, ela vai acabar mal. Nós vemos o exemplo de Sansão, Sansão era um homem forte, um homem valente, Deus estava com ele em tudo, mas então ele começou a envolver com uma mulher chamada Dalila e Dalila, ele era assim, ó, com os inimigos de Sansão, com os filisteus e os filisteus, através de Dalila, conseguiram enganar Sansão e não existe na Bíblia um versículo sequer dizendo que Sansão orou, Sansão buscou a direção de Deus, não tem nenhum versículo, porque Sansão era confiante em si mesmo e aí então ele revelou o seu segredo para Dalila e ele disse, o meu poder está nos meus cabelos, até que irmãos, os filisteus vieram e cortaram o cabelo de Sansão e então quando ele se levantou para guerrear contra os filisteus, a Bíblia conta que Deus já não estava mais com ele. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado porque tem escolhas que a gente faz que Deus não vai estar conosco, nós vamos ter que ir sozinho na nossa força e aí nós podemos quebrar a cara e grande pode ser a derrota. Então, eu sei que hoje Deus falou com você e agora eu quero orar, eu quero ungir a sua vida, eu quero pedir que Deus, ele te conduza nos caminhos dele, que aos olhos do homem, pode ser algo sem valor, algo que não é muito promissor de que vai dar certo lá na frente, mas irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, não tem como dar errado. Deus, ele prospera, Deus traz paz, a sua família, ela só tem a ganhar, mas quando a gente faz escolhas por conta própria, aí Deus diz, olha, você quis ir por conta própria, agora é com você e aí muitas vezes a gente sofre muitas consequências, amém? Então, eu quero orar por você agora, feche os seus olhos e receba essa oração em nome de Jesus e ore também, abra o seu coração, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste momento, eu te peço, ó Deus, que o senhor conduza todos os teus filhos no caminho certo. Pai, a tua palavra diz que o senhor conduziu aquele povo, guiado por Moisés, até o deserto, porque se eles fossem por outro caminho, o caminho mais curto, eles enfrentariam um povo inimigo, eles enfrentariam guerras e eles poderiam querer voltar atrás. Ó meu Deus, muitas vezes o senhor nos conduz ao deserto, porque ali é o lugar mais seguro, é o lugar onde a dependência do senhor é total, onde nós confiamos e dependemos do senhor para tudo. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, ó Deus, elas ainda estão no deserto, porque elas ainda precisam aprender a confiar em ti, a depender somente do senhor, porque se elas saírem desse deserto, elas estarão desprotegidas, elas não suportarão as guerras que virão. Ó senhor meu Deus e meu pai, nos ajude, senhor a fazer as melhores escolhas, traga meu Deus, clareza na nossa mente, pra que a gente saiba exatamente qual decisão tomar. Senhor meu Deus, o senhor começou essa obra na nossa vida e nós queremos completar a carreira, guardar a nossa fé, nós queremos chegar ao final da nossa vida sem arrependimentos, sem a dor, o ressentimento de saber que nós fizemos escolhas erradas na nossa vida. Ó meu Deus, guia-nos pelos pastos verdejantes, por caminhos que vêm do senhor para nós. Ainda que seja o caminho mais longo, nós queremos seguir a tua direção. Pai, eu oro por essas pessoas que precisam assinar contratos, pessoas que precisam fazer escolhas na vida e estão totalmente confusas. Jesus, traga uma clareza na mente, mostra o que está oculto, o que está escondido, não deixa essa pessoa tomar escolhas erradas, não deixa essa pessoa, meu Deus, assumir compromissos que lá na frente elas vão se arrepender. Seja na vida profissional, seja no relacionamento, seja no ministério da igreja, não deixa nós fazermos escolhas erradas, meu pai. Ajuda-nos, ó Deus, e que o senhor nos dê a paz, a direção, que o senhor venha falar conosco. Ainda que seja no último minuto, nós queremos ouvir a tua voz e a tua direção. Pai, obrigado por ser o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus que nos guia, que cuida de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque contigo nós nunca seremos abalados e nunca seremos enganados. Muitas vezes, meu pai, nós estamos rodeados por leões que querem nos devorar, muitas vezes nós somos lançados na cova dos leões, mas o senhor é conosco e eu creio, meu Deus, que depois dessa provação, o teu nome será glorificado. Nós iremos exaltar o teu santo nome, aleluia. Ó meu Deus, meu pai, eu oro neste momento por cada pessoa que está me ouvindo, cada homem, cada mulher que precisa de oração, seja na área da saúde. Pai, eu estendo as minhas mãos, agora eu te peço, Jesus, cura essa pessoa completamente, traga a cura, que os médicos venham conseguir identificar a doença e que o senhor traga a cura, meu Deus, completa em nome de Jesus. Ó meu Deus, o dono da vida, o dono do fôlego de vida é o senhor e enquanto o senhor dizer que nós estaremos aqui nessa terra, nós vamos continuar. Não é o homem quem decreta o fim da nossa vida, é o senhor quem determina quantos dias nós temos de vida aqui nessa terra. Pai, por isso eu te peço agora, libera a vida sobre essas pessoas que estão me ouvindo. Libera, Jesus, vida sobre as finanças, sobre a união na família. Pai, tira de nós, senhor, todo tropeço, todo embaraço, todo pecado e que o senhor nos guie por caminhos de vitória, caminhos de conquistas e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Nós oramos e já te agradecemos em nome do senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três, vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e a luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais, vividas nos relacionamentos, pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe.